Silmarillion do Tolkien. Porquê que eu ia dizer que era Terry Pratchett? Enfim, meus meus fusíveis estão um bocadinho trocados, claramente. Silmarillion do Tolkien. Finalmente li aquilo que é considerado o épico do Tolkien, o livro que ele queria escrever até mais do que terminar O Senhor dos Anéis, mas que ficou por terminar e que só foi publicado para este momento. O que é que este livro tem? Silmarillion é uma série de histórias que nos contam o passado da Terra-média, como é que a Terra-média surgiu, quem é que habita a Terra-média e quem é que lá colocou esses habitantes. De uma maneira muito resumida. Não é um livro mais fácil de ler, mesmo para quem já está muito habituado ao Senhor dos Anéis e até ao Hobbit, porque há um salto temporal muito grande e começa por falar de personagens que nós não temos referência nenhuma, nenhuma, mas mesmo nenhuma no Senhor dos Anéis. Eu, se não tivesse lido A Queda de Gondolin, já foi este ano? Acho que sim, acho que já foi este ano, provavelmente teria tido alguma dificuldade em entrar no Silmarillion, porque A Queda de Gondolin tem uma série de contos, eu depois deixo aí também o vídeo de opinião que fiz sobre este vídeo. Acabo por ter uma série de histórias relacionadas com... que ligam a primeira idade de Terra-média com a terceira idade de Terra-média, que é quando acontece o Senhor dos Anéis. E isso acabo por falar de algumas entidades que acabam por aparecer aqui. Portanto, dá para ter uma ideia de como é que... mais ou menos como é que a escadinha funciona e acabou por me ajudar a conseguir entrar neste livro. Eu gostei, gostei bastante do Silmarillion, perceber a estrutura toda que o Tolkien criou, a mitologia toda que ele criou à volta da Terra-média, de quem criou a Terra-média... Tem algumas partes que podem ser ligeiramente confusas, mas não faz mal. Eu também relio já o Senhor dos Anéis uma série de vezes. Há de ser relido um dia destes. Mas, talvez, para mim, o defeito... Não é um defeito, mas... Aquilo que eu senti falta neste livro em relação ao Senhor dos Anéis foi... Isto é contado de uma maneira muito apressada. Não há grandes diálogos. A história é contada na terceira pessoa e isto aconteceu. Isto, neste sítio que era assim assado, cozido e frito, aconteceu isto, isto e isto. Com fulano X, Y e Z. Portanto, falta aquela escrita que o Tolkien tem no Senhor dos Anéis. Com uma musicalidade que ainda não encontrei noutros autores. E foi isso que eu senti falta neste livro. Porque algumas destas histórias, se tivessem essa escrita, tornavas ainda melhor do que são. Eu sei que algumas destas histórias têm imensas versões. Por isso é que existem depois tantos outros livros. Como, por exemplo, Histórias Inacabadas, que tem uma repetição de vários contos do Silmarillion. A Queda de Gondolin, Beren and Lucian, Children of Hoden. Que acabam por ser repetições de algumas das histórias que aparecem aqui, mas com várias versões. E, portanto, o que eu fiquei com vontade foi de acabar o Silmarillion. E continuar a ler porque quero regressar à musicalidade do Senhor dos Anéis e da escrita do Tolkien. E vocês, já leram o Silmarillion? O que é que acharam? Digam-me tudo nos comentários e até ao próximo vídeo. E, portanto, o Silmarillion? 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 O